AirNote é um aplicativo de tomada de notas à mão livre impressionante, escrito em Rust e GTK4. O aplicativo foi projetado principalmente para desenhar à mão livre, anotar e marcar documentos e imagens. Uma das principais vantagens é que tudo o que é rabiscado e desenhado é baseado em vetor para permitir que conteúdos sejam editados ou alterados posteriormente. Ele vem com uma série de ferramentas básicas, incluindo um marcador com diferentes estilos de pincel, uma caneta, formas, borracha e algumas ferramentas de seleção que facilitam a seleção de uma área específica para movê-la, redimensioná-la ou cloná-la. Veja o artigo no livre aberto para mais detalhes.